Bem-vindo ao pote Emerson, o lugar da diversão Com Emerson Silveira conversa nunca em vão Cientistas, autores, atores políticos também Juntos num bate-papo Do riso ao pensamento profundo Aqui tudo rola Numa mistura única Que todo mundo adora Aí você, o pó de Emerson tá hoje bombado, estouradaço, tá cheio de novidade Rapaz, hoje com o tema, histórias pessoais Vocês não vão acreditar o que vocês vão ver e ouvir por aqui Hoje, quinta-feira, feriadão, né? Porque tem muita gente que já tá partindo aí pro feriado prolongado A gente tá com artista, a gente tá com cantor, cantor historadaço Vocês vão saber de tudo porque nas histórias pessoais que nós preparamos pra hoje Olha, vou te contar um troço É pra você conhecer seu artista de pertinho e ficar bem familiarizado Quem não gosta de saber, né gente? Então, está no ar o pó de Emerson Eu sou Emerson Silveira e começa agora a história pessoal Para vocês que não me conhecem Ou para vocês que estão ligando agora Fiquem sabendo que eu sou professor universitário Professor de curso de pós-graduações Professor de inglês Comecei uma história de vida aqui no Brasil Depois vivi por fora do Brasil Em alguns países E retornei ao Brasil Há algum tempo pra fazer o que eu mais gosto Teatro, cinema, televisão Dar aula de inglês Dar aula na faculdade Esse é um pouco da minha história Mas eu não quero ficar falando muito da minha história Porque hoje a história pessoal É de um cara que vem de Alagoinhas É um baiano Vocês sabem que Aqui no pó de Emerson A gente procura trazer As pessoas que estão sendo Sabe? Revelações bacanas Gente que lota pelourinho Gente que lota cinema Gente que lota abertura no TCA Entende? Então a gente disse Vamos levar esse cara pra lá Eu tô falando hoje Do artista Lui Lui, seja bem-vindo No nosso podcast Você vai me contar essas histórias Não esconda nada Eu não Que os seus ouvintes Querem saber de tudo Vamos começar Como é que surgiu O Lui Hoje, né? Que tá adulto e tal Mas como é que foi essa coisa De você se vir artista Um cara do interior Naquela época Que as pessoas diziam Ah, vai estudar Que negócio de artista Não dá futuro Você é mais malandro O pessoal tinha um certo preconceito Quando eu dizia que ia ser artista Me conte um pouco Como é que começa essa história sua? Nossa, Emerson Você já começou tirando meu pé do chão Literalmente Aquilo pode mesmo? Pode, viu? É, menina que não é Emerson Não pode, Emerson pode, né? Então posso falar tudo Pode, pode falar tudo A propósito Eu quero lhe agradecer O figurino lindíssimo O figurino do show Que você foi, né? Exatamente O show que a gente se conheceu Eu falei Levou pra lá Do jeitinho que ele me viu Com a roupa bacana Então eu não tive dentro da minha casa Aquela inspiração Aquela pessoa que abriu um caminho Eu fui trilhando realmente por conta própria Comecei no teatro Então o teatro acaba sendo assim A minha grande base A minha grande escola E inclusive é o teatro que me faz Fazer a mudança de cidade, né? De Alagoinhas pra Salvador Eu vim fazer a escola de teatro aqui E fiquei Isso já tem aí mais de 20 anos Também não vou dizer quantos exatamente Mas aí é porque você chegou aqui com 13 Entendeu? Ele chegou aqui com 13, 12 anos Vem estudar E aí aos poucos Enquanto eu tava ali mergulhado No fazer teatral Eu fui também me aproximando da música Sim E é curioso Porque hoje eu canto Mas tem uma super memória Já que a gente tá aqui no espaço Pra falar de histórias Pra falar Sim, hoje a sua história é pessoal Pode ficar à vontade Pessoal Eu lembro muito Que quando eu era pequeno Ali eu deveria ter uns 8, 9 anos Eu fiz uma viagem Com uma tia Enfim, uns primos A gente foi pra ilha de Itaparica E lembro de chegar na ilha de Itaparica Tava tocando uma música Acho que era alguma coisa de netinho Eu não sei exatamente o que que era Mas era um sucesso da época Assim, do Ache Music, né? Bombando ali Década de 90 E eu comecei a cantar O meu primo começou a cantar E de repente Fez-se aquele silêncio A minha tia olhou pra mim Ela falou Você não deveria estar cantando Porque você não tem nem voz Ele sim deveria estar Com o meu outro primo Que era de fato O sobrinho dela a carnal Eu era o sobrinho a chegado Eu era aquele bastardo Vamos dizer assim, né? E aquilo ficou muito preso em mim Tanto que quando eu resolvo Realmente cantar E aí já adulto Já grande Já um pouco sabendo mais de mim Me afirmando no mundo As minhas escolhas As minhas identidades Eu olhei pro canto Eu falei Por que não? Cantar também Pois é Deixar essa minha voz Ecoar no mundo Mas sempre pra mim O exercício de cantar Foi um exercício De me colocar a prova No sentido de qual é A afirmação que faço De mim no mundo E aí toda vez Que eu entro no palco É sempre esse desafio Quase como se fosse Uma prova A mim mesmo Que você é capaz De fazer aquilo, né? Isso tem muito a ver Com essas identidades Essas construções Que a gente vai ter As negativas todas no mundo Você não pode isso Isso não é legal Opa, fecha isso assim Não fale dessa forma Se comporte desse jeito Houve muito isso, né? Principalmente no interior Uma cidade pequena A Lagoinhas Na época não era Essa potência Que é hoje Um eixo Mas na época Era uma cidade muito menor A minha família Extremamente também De interior Mais interior ainda Do que a Lagoinhas Então mais tradicional Cheia de tradições De reservas De limitações E todo o cuidado Que a família de interior tem Pra criação de filhos Justo Nos padrões daquelas épocas Pra evitar que a gente Tivesse exposto A determinadas situações Que nos violentassem, né? Só que aí Quando eu vim pra Salvador Isso um pouco Abriu o caminho Pra eu olhar o mundo Sobre outras óticas Sim E acho que de fato Hoje me identificar Como ator Como cantor Como produtor Como um artista Sim Múltiplo Complexo Transdisciplinar Tem a ver um pouco Com essa perspectiva De afirmar a minha história Ô Luy Aqui tem um ponto Viu o diretor Fica me mandando Perguntar coisa Ele tá querendo saber O seguinte Qual é a dica Que você daria Pra uma criança Que talvez Tá com essa mesma vontade De começar a carreira De cantar Ou de dançar Essa coisa de balé Que não é muito De menino De menina Não tem essas coisas Então Qual é a dica Que você dá assim Eu quando criança Eu enfrentei Foi bom E rolou legal O que você diria Pra essa criança Eu falei isso Essa semana Pra minha filha Muito bem Ela fez uma atividade Perguntava na atividade O que é que os adultos Aprenderam com seus mais velhos E sem dúvida O que eu mais aprendi O que eu penso Que posso repassar Pra quem tá né Depois de mim É a possibilidade Da gente nunca Perder Os sonhos Sim São os sonhos Que fazem com que A gente possa avançar É o sonho Que vai fazer com que A gente tenha o desejo De conhecer De querer aprender De querer existir Então acho que Quanto mais a gente Puder sonhar Mais a gente vai encontrar Forças pra poder Ultrapassar barreiras Pra construir a possibilidade De afirmar A sua existência Seja lá em qual contexto for Diante de qualquer dissidência Então E eu falo do sonho Não como essa parte mais De sonho Que não Essa coisa empalpada É uma coisa mesmo Que você deve perseguir E o sonho como uma Uma força que te move Sim Porque eu fico pensando Sabe Emerson Quando a gente tá apaixonado Tem um negócio Eu gosto dessas coisas Que faz com que A gente queira mais A gente quer descobrir A gente quer ir além E eu acho que a paixão Tem um pouco a ver Com o sonho Sim Quando eu quero Alguma coisa Efetivamente Eu vou atrás Sim Eu vou estudar Eu vou procurar o caminho Eu vou descobrir Onde é que pode acontecer aquilo Quem é que pode me ajudar Qual porta pode ser aberta Pra que eu entre E pise firme Sim Então eu acredito no sonho Como isso que é mais palpável Não é esse sonho Ai, metafórico Uma coisa que é além Não, é um sonho real Ele é aqui Ele tá na minha Sabe, tá na minha epiderme Eu posso ver O sonho como uma meta Como um objetivo Sabe Um outro projeto Exatamente Eu sei que existem Umas correntes aí Que falam que a gente Tem um sonho de criança E que a gente deve Persegui-lo Porque a gente torna adulto De repente até esquece Aquele sonho que tinha O universo diz a gente Que se você tem Aquele sonho E é verdadeiro Você vai fazer ele acontecer Exato Mas às vezes Essa caminhada Que a gente dá Aí a gente até esquece Um pouco desse sonho Mas eu tô entendendo Então que o conselho E a dica que você dá Para as crianças É esse sonhar seu De querer ser ator De querer ser cantor Bailarino Coreógrafo Artista Locutor de televisão Radialista Seja lá o que for Que você continue Que você persiga Aquele sonho Que você acredite nele E você chegará no final Com essa expectativa Alcançada E não só as crianças Mas acho também Que as pessoas Que cuidam das crianças E aí os adultos Sejam os familiares Sejam os pais Sejam os avós As tias As professoras E professores Que também fazem Toda uma força Na criação Desses cidadãos Desses sujeitos No mundo Eu penso que Essas pessoas Também devem incentivar Escutar qual é o sonho Dessa criança E incentivar Seja ele qual for Tudo a partir De um diálogo Sabe Porque também Às vezes A gente é muito castrado Justamente na infância Quando a gente diz Ai Eu quero ser Um artista Não Meio que negócio de artista Ai eu quero ser um médico Não Na minha família Não tem isso Como é que você vai estudar Vai pra onde Ai eu queria aparecer Na televisão Eu queria ser repórter Eu queria ser jornalista Não Deixa de isso Ou seja Você não tem ninguém Que faz isso Pois é Como se a gente tivesse Que ter sempre alguém Que vai abrir um caminho Ou que você tem uma feira Porque tem uma feira Porque tem uma feira Porque alguém trabalha Na feira Porque alguém tem uma lojinha Ai você vai também Trabalhar numa loja Não Sonha Deixa a criança sonhar E você adulto Descubra também Qual é o sonho Da sua criança O sonho perdido Que pode ter ficado Exato E persiga E persiga O Luy Eu quero saber o seguinte Lá em 1900 E alguma coisinha Em Alagoinhas Você é uma criança Então na escola Fazendo teatro Fazendo música Cantando Dançando E tudo e tal Era destaque Porque as escolas Às vezes Dizem Poxa Aquele aluno Chame Que ele é bom Para falar Ele é bom Para as coisas Opa Só um minutinho Eita Alô Alô Pode ir Isso Quem fala Pois não Pois não Luzia Mariana Você fala de onde Você de Alagoinha Ah muito bem Nós estamos hoje Agora aqui Nesse primeiro instante Com o artista Lui A gente está batendo Um papo aqui Sobre as histórias De vida Histórias pessoais Você está acompanhando Nosso podcast Meu Deus Um beijo Luzia No Pelourinho Mesmo que a gente Se encontra Ali a gente faz Nosso paraíso Tem um outro show Vou ter Depois de amanhã Posso falar já? Pode Então prepara aí Luzia Amanhã é 31 E no sábado Dia primeiro A gente vai ter show Samba de Caboclo Na Praça das Artes No meio do Pelourinho Espaço aberto Ao ar livre Começa no final da tarde Para que justamente A gente pegue aquele Esquentado No final da tarde Possa arvorecer Na noite Chegue lá Que a gente vai Saudar as ancestralidades A gente vai sambar Gostoso Com o pé no chão Olha Eu e você Não perdi a não Anote aí Na sua agenda Venha pra cá Se você não mora Em Salvador Tem tempo Que é feriado Então pegue seu buzú Venha pra cá Chegue já tranquilo E a gente se encontra Pra gente ficar Aldara Pode ser? Pode ser? Peraí Não pode É paquera Também Meu Deus Que vergonha Não pode ser Tudo não Eu mando Eu lhe mando beijos Meu Deus do céu Obrigado Você quer perguntar Alguma coisa Ele quer falar Porque está entrando Outra ligação Aqui Quem assina Quem assina Esse figurino dele Pergunta pro Luiz Eita Esses figuras Cada figurino Tem uma pessoa Que assina Esse daqui Especialmente É um figurino Assinado por Fred Soares Que é meu companheiro De vida e de arte Que faz toda a minha Produção e direção E a gente começou a pensar O que a gente poderia fazer De diferente Que tivesse movimento Eu falei Por que não As bolinhas Ele Ótimo Vamos pegar umas miçangas Aí ele foi na rua Comprou miçangas A gente pesquisou o modelo E a gente que realmente Costurou a bolinha Por bolinha Pra ficar assim Cheio de movimento Ô Luzia Muito obrigado Pela sua participação Eu vou ter que aceitar Que uma outra ligação Que está chegando Tá bom Você pode retornar Pra perguntar mais Beijo Beijo pra você querida Obrigado Alô 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 Fala com o Todd Emerson Sim Fala com o Todd Emerson Você é a Emerson Que está falando Quem está falando Eu sou Fabi Sol Da Ribeira Pois não Fabi Sol Você está assistindo Podcast É isso Estou sim Estou adorando O seu programa Seu programa Seu programa está sendo Um sucesso Muito obrigado Muito obrigado Estamos hoje aqui Falando histórias de vida Histórias das pessoas A primeira história É a história de Lui Ele está contando aqui Um pouco da história dele Que é um garoto Que é um garoto que vem De Alagoinhas E que está hoje Fazendo o maior sucesso É bombadaço Esse cara Mas o que é que te traz A ligar pra gente aqui Eu quero elogiar Seus looks São incríveis Maravilhosos Têm que seguir a gente Poxa Faz todo mundo Sair da caixinha Assim Sabe Ai meu Deus Eu estou muito emocionada Falando com você Não precisa isso não Aqui no podcast É porque você me deixou Um pouco Até sem saber O que ele disse agora Os looks estão todos Todos disponíveis Pra vocês pedirem Pra gente fazer Porque é de Um local aqui No centro da cidade No Orixá Center Eu falo já já O nome do local Pra você também pegar Quando você precisar E a gente faz aqui Acontecer Mas eu estou hoje Com um cara aqui Que é Lui E o look dele É muito bonito também Mas foi feito Pela produção dele E ele Que costurou Bolinha por bolinha É porque Eu estou tentando Disfarçar um pouco Fabiana Porque eu não Eu não estava preparado Para falar aqui Com você sobre isso Você me pegou De supetão Quer dizer que você Gosta dos looks E hoje você acha Que hoje você acha Que ele está de que aqui Puxa Hoje eu acho Que ele está de Ai meu Deus Ele é Você vai falar de Lucas Ou comigo 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 eu vou Estar de rei africano E Lucas Provavelmente Oi Lui Provavelmente Que está aqui Vai estar aqui Uma saudação A Orixá Que eu estou achando Bacana Você quer que ele Mande depois O croquis Dessa roupa Para você Porque Pode ser que Numa hora boa Também se dê Posso emprestar Também Eu quero Eu quero Que me enviem fotos Pelo meu Whatsapp Vou mandar para você Tá Você fala com a produção E a gente anota aqui Direitinho Para poder ele mandar Para você Manda um beijão Para a Lu E quero saber O sucesso dele O melhor sucesso Para ele contar para mim Para poder acompanhar ele Mais de perto Pois tome nota Tome nota aí Olha Tem um álbum Que eu lancei Que foi o Eu Sou Amor Que eu acho Que ali tem uma série De sucesso Mas eu sempre destaco Uma música Que chama Comigo Ninguém Pode Que ela é um samba Um negócio quente Que dá para a gente ouvir E sobretudo Acho que é um negócio De afirmação Porque ela costuma dizer Comigo Ninguém pode Entendeu E acho que tem um pouco A ver com essa ideia De que realmente Com a gente Quando a gente está fortalecido Ninguém pode Não tem quem pegue a gente Exato Nada Obrigado Ave Maria Eu também Ouça minhas músicas Estão aí nas plataformas Tem videoclipe Está tudo aí Está tudo aí pelo mundo Fabiana Eu agradeço a você Pela participação Aqui com o nosso programa Eu digo a vocês Que aí da Ribeira Que está todo mundo Ligadinho aqui na gente Que o podcast Pode Emerson Você pode Você pode ligar sim Você pode sim Querer falar com o seu artista Você pode se pedir Um look emprestado Você pode tirar foto Você pode dar Instagram Você pode mandar foto Você pode quase tudo Quase tudo Mas aqui no podcast É essa hora No dia de feriado Só minha filha Quem pode mesmo Fazer podcast Muito obrigado Pela sua participação Querido Eu vou agora Prestar atenção Mais nos looks Para avisar para você Olha aí Viu Beijo meu amor Muito obrigado Tchau Essa não estava no script Eu não sabia Que as pessoas Perguntam do look Você imagina Mas está vendo Que os seus looks Também são muito marcantes Eu quando cheguei aqui Eu fiquei nervoso Eu falei Gente que colar Que odar Essa estampa Já fiquei pensando coisas O escolar de bus É da Busy Art Que ela manda para mim Eu acho muito lindo E aí eu gostei de usar E esse outro aqui É uma particularidade Que é de uma outra Senhora que me mandou Que disse Você ficaria lindo com esse colar Então mande hoje Que eu vou usar Concordo com ela O nome dela é Tite Ela me disse Eu vou mandar para você Você usa hoje para mim Eu disse Eu uso E aí eu estou usando Como é um rei africano Era para botar um osso Uma coisa de madeira E tudo mais Mas eu acho que ela disse Não, bote uma coisa mais rica Eu botei É, os metais Para poder bilhar É importante Não só pensar nessa África Como osso Como coisa Não, botar uma coisa Mais de riqueza É uma África diferente É, rica, próspera É verdade Gostei, gostei Ô Luy, me fale mais Eu sei que você vai fazer Depois de amanhã Lá no Pelourinho O show Exatamente E como é que surge você Com essa coisa Do cantor Porque ator Produtor Eu sei, eu já sei O que você faz Mas quando você diz assim Poxa, na infância Ela me podou Mas depois eu lutei Contra isso Eu canto E você canta muito Que eu sei Mas como é que você diz assim Eu fui convidado Para abrir um show Eu fui convidado Para fazer isso É uma afirmação, né Já é uma coisa assim Que a gente A gente diz assim Poxa É um conhecimento Eu agora sou cantor E é muito feliz Essa possibilidade De não só fazer Os meus shows Mas também de fazer Esses shows Que acabam fazendo Um encontro com artistas A troca de público Isso é sempre Muito poderoso, né E eu comecei Como você perguntou Como foi ser no teatro E no Politeama Ali no centrinho da cidade Tinha um grupo Que eu fazia parte Que era a outra Companhia de teatro E a gente por muito tempo Fez um espaço De música Enfim, a céu aberto No meio da rua mesmo Assim Chamava Música de Quinta Sim E ali efetivamente Foi onde eu comecei A cantar Assim, cantar sozinho Sem ter uma Sabe, um grupo De cor Mas eu sozinho Cantando uma música E isso aos poucos Foi me dando a base Pra que dali a pouco Eu pudesse compor música Gravar álbum Gravar música Lançar no mundo E tá aí agora, né? E essa coisa Do Comigo Ninguém Pode Que você fala muito no show Que é uma música Bacana Quando você fala Comigo Ninguém Pode É porque agora Então eu sou cantor Tem a ver com isso Com essa afirmação Do Comigo Ninguém Pode Porque eu tô fortalecido Porque eu sei Quem eu sou Eu sei as minhas possibilidades E eu sei quem está comigo Então também tem uma coisa Do Comigo Ninguém Pode Mas com a gente Junte Com a gente Sabe, afirmado Aí é que ninguém pode Porque só a gente É que vai caminhar Que vai ser feliz Inclusive no Pelourinho Eu faço sempre O Baile Paraíso Com essa perspectiva Que é a ideia Da gente pensar As nossas presenças Como paraíso Eu não preciso chegar Num lugar Que é o melhor Não Eu, você, junte Ó, nós dois Já somos um verdadeiro paraíso A gente pode se divertir Pode ser alegre Pode ser prazeroso E se a gente tiver Uma grande massa De pessoas curtindo Vibrando junto Isso só vai aumentando Alargando, né É verdade Eu fui no seu show Lá do Pelourinho Lotado E o dia ainda prometia chuva Eu estava lá Com chuvinha Com tudo Mas aqueles bares Não tinham lugar para sentar O público estava em pé Eu empurra e empurra Eu encosto ali E saio para lá E eu com câmera Com tudo ali filmando Porque eu digo Não, um show desse Eu realmente não podia perder Além do que Eu tenho uma simpatia Muito grande Pelo artista local Que topa Enfrentar essas batalhas Porque você sabe Que cantar ali no Pelourinho Tem turista Tem mil pessoas É um público bem diverso Mas eu falo assim Você se jogar mesmo Ainda mais no dia de chuva Era um dia que Podia ser que as pessoas Dizessem Eu não quero ir Não quero sair Porque está chovendo Ao contrário Estava cheio E todo mundo Querendo cantar música Com você E todo mundo Pedindo música para você O balé é fantástico Aqueles meninos Tem inclusive um Emerson No meio do balé São gente finíssima Esses bailarinhos Bacana E assim Tinha uma cobertura também Do Foquinha Arte Que estava lá fazendo Uma cobertura legal Então eu vi assim Outros meios de comunicação Também Que não estava Nem aí Se estava chovendo Se não estava Todo mundo lá prestigiando Porque de fato Seu show é bala na agulha Gostei E eu tento sempre pensar nisso O show como um espaço De encontro Então a gente vai dançar A gente vai brincar Mas a gente vai refletir A gente vai apreciar E para mim Os shows Eles são sempre espaços Muito de criação Em muitos níveis Não só na música E aí acho que tem Um pouco a ver Com o fato de eu ser de teatro Então eu penso na cenografia Eu quero pensar o figurino Eu quero pensar a estética disso Quais são os discursos Que eu estou elaborando Pensar as músicas Numa cadeia Que tem a ver quase Com uma dramaturgia Como se fosse um texto Sabe? Que eu estou trazendo ali E a dança também presente Porque ela movimenta Não só o público Mas acho que traz Imagens físicas Para aquilo que eu estou cantando Então eu gosto sempre De pensar esse show De maneira bem completa Assim como eu vou pensar Uma música Aí eu já estou pensando No clipe Aí eu já estou pensando No álbum Aí eu já estou pensando Como é que vai chegar no público Como é a divulgação Para mim tudo vai Em uma escala complexa Para mim sim E me diga uma coisa Lu E como é voltar depois Você saiu de Alagoinhas Era uma cidade Naquela época De um tipo Agora é outra Você foi para lá Seu show foi bobadaço Eu já sei Muito grande Abriu um espaço Super legal Todo mundo da família vai Amigos De infância Aquela coisa Como é que é isso Quando o artista Chega na cidade Porque é assim Você saiu Já tem um bom tempo Você se firmou em Salvador Você é um ator excelente Um cantor maravilhoso Você tem seu nome Aí na praça Todo mundo sabe Você tem carreira Internacional Que eu sei A gente não pode falar De tudo hoje Para poder ter um gostinho Não quero mais Daqui a pouco eu volto Para falar de mais Mas você volta lá Em Alagoinhas Agora com o show E aí como foi? Eu estava conversando Inclusive com Minha mãe pequena E ela falando Ver você no palco Era um pouco Ver da sua história E acho que tinha um pouco disso Estar ali no palco Naquele teatro Trazendo a minha música As músicas E eu digo A minha música mesmo As minhas músicas autorais O que eu tenho pensado Sonoridade musical Trazer isso Partilhar ali Com o meu interior O meu lar A minha origem O meu chão Tinha a ver um pouco Com revisitar O sonho daquela criança Sim, sim Claro Aquele menino Do Marechal Florian Aquele menino Que é filho de Ângela Aquele menino Que se escondia Entre as pessoas Às vezes com vergonha Timidez Era visitar aquele sonho Sabe E de repente Partilhar isso Com a minha gente Que coisa linda É uma coisa assim Que é emocion Avivou sonhos E Vou beber água Porque eu fiquei emocionado Agora aqui É muito bonito Essa possibilidade Ô Luí Eu sei que você também Tem uma coisa assim Maravilhosa Eu estou bebendo água Viu gente Porque eu realmente Estou emocionado Eu sei do que ele está falando Ô Luí E o sonho de ser pai Depois de você virar pai E tudo mais Ai meu Deus Sou pai Como chama sua filha Chama Lisbela Inclusive Quero mandar um beijo Imenso Para a Lilith Um beijo para você Meu amor Pode pular Pode pular da escadinha Aqui o Emerson deixa Pode tudo Aqui pode Lisbela é pra mim Hoje o meu maior presente Tudo que eu faço É o meu maior projeto Meu maior desafio Tudo tem a ver com ela E tudo é para ela Também assim Então Eu não enxergava Que eu podia ser pai E olha que loucura E acho que tem a ver Um pouco com esse contexto Nosso social Eu um homem gay Não me enxergava Com a possibilidade De paternar Aliás Eu não me enxergava Nem com a possibilidade De ter uma relação Mais estável De construir talvez Uma família Mesmo que fosse a dois E aí de repente Quando eu encontro Meu companheiro Ele já chegou e disse assim Olha eu tenho um pacote completo Se você quiser Que a gente namore Que a gente desenvolva Eu tenho uma filha Porque ele na verdade Adotou Lis Antes da minha chegada Então eles já tinham Ali um vínculo E aí quando eu cheguei Ela me adotou Sim E pra mim foi um processo Muito desafiador Porque eu tinha um sonho Guardado De ser pai Achava que não era possível De repente Ela foi descortinando Tudo isso O amor foi crescendo E a primeira vez Que ela olhou pra mim Me chamou de Pai Ave Maria Né Lu? É um negócio assim Que derruba o coração Pra mim Me desmontou Destrói mesmo a gente Desmonta E é como se Fizesse sentido Tudo que eu tivesse Feito até ali Sim E como se amarrasse A possibilidade Do que eu quero Daqui pra frente De qual é Quais são os meus desejos E por quais caminhos Eu quero percorrer Isso tem a ver um pouco Com responsabilidade Né? Assim Acho que a paternidade Traz também esse senso De quem sou no mundo Qual é a minha semente Que deixo O que é que eu deixo Pro amanhã E por isso que falo Sendo pai Eu tô assim Porque eu tô emocionado E ainda sendo pai Você tem que pensar Poxa, agora eu tenho Também uma responsabilidade Sobre alguém Exatamente E vai lhe cobrar Sobre isso E é muito bonito Ver o modo como Eu tento paternar Diante da minha história Também Já que a gente tá falando De histórias de vida Que tem a ver um pouco Com uma história também Muito dolorosa Eu nunca tive um pai presente Quando eu nasci Ainda era um bebê E os meus pais se divorciaram E assim Eu tive um pouco Dessa infância Onde eu não tive Essa figura paterna E ao mesmo tempo Eu fui seguindo A minha mãe Ela sempre tentou Fazer a minha aproximação Com meu pai Vá no final de semana Vá nas férias Mas pra mim Sempre foi um lugar Que eu não tive acolhimento Sim Então Eu ia pra casa do meu pai E era como se eu tivesse Indo pra qualquer lugar Porque ele não me perguntava Se eu tava bem Se eu tava mal O que era que eu precisava Era muito também Uma figura antiga E que ainda existe hoje Essa figura do pai Que provém O pai que paga uma conta E ele acha que ele fez O seu exercício de paternidade E aí quando eu me tornei pai Eu falei Não é essa a paternidade Que eu acredito Não é dessa forma Que eu vou me relacionar Com a minha filha Eu quero criar o espaço Pra que ela possa Me ter como um amigo Ela possa me querer Ela possa me querer pra vida Com diálogo Com escuta Com a possibilidade De aprender Juntes Porque ao mesmo tempo Que eu me torno pai Ela se torna filha E é nessa virada de página Que a gente constrói Um amanhã Sabe É verdade Então pra mim Lisbela Hoje ela é a minha Maior inspiração E a minha maior força De vida Realmente Que anima até pra você Depois de amanhã Tá no pelourinho Com o show do caboclo É isso? É samba de caboclo Fala um pouquinho Do samba de caboclo Que a gente tá com Dois minutinhos É rapidinho O samba de caboclo É uma banda do Rio de Janeiro Então eles fazem Um super samba lá Que tem a ver um pouco Com isso mesmo Como o nome diz De caboclo Pensar essa ancestralidade Que vem de lá de África Que chega aqui Se mistura com os povos originários E funda então Essa religiosidade Afro-brasileira E tem a ver com A gente afirmar Essas ancestralidades Essas entidades É um negócio Que move E assim Eles já estiveram Em duas edições Aqui em Salvador E foi um mau acontecimento Porque a gente vê O público chegando Gente de muitos lugares E a gente vê Aquela galera Que quer sambar Que quer sambar Que é diferente Do que tá vendo Hoje em dia Que é diferente Do que a gente vai Um show E você vê a galera Gravando Pra ver o artista Filma Não A galera vai lá Pra dançar Pra viver aquela experiência Como eu falei Do pé no chão Sabe Da senhorinha dançar E quebrar E remexer E um bigar com a outra E o menino que entra Que quebra E você vai se ensinando Porque você ensina E eu vou fazer a abertura Imagina essa responsabilidade Assim Já conheci os meninos Do samba de caboclo Já fiz algumas coisas Com eles Mas agora Tendo a possibilidade De ir na cidade Em que moro Abrir o espaço Pra que eles possam Ferver Então assim Eu vou trazer Um repertório Efetivamente de samba Sabe aqueles sambas Que são desde os sambas Que tem a ver Com a ancestralidade Mas também Os sambas que são Do recôncavo Porque acredito Que o recôncavo Ele é mais preto Ele é mais preto É onde a Bahia pulsa Eu creio que começou tudo Pois é Mais comum Muito da nossa cultura Tá ali ainda hoje Então eu vou lá Revisitar esse recôncavo Vou trazer umas músicas Autorais Mas certamente É um negócio quente Vai ser um negócio Pra gente abrir É o samba do miudinho Acabou que chegar Já tá tudo lá pronto Já tá todo mundo Já dançando Suando Gostoso O encontro Já tá fervendo E diga Isso tá pelo Simpla Tá pelo Simpla Ainda tem ingresso Arte Foco Também tá divulgando Mas ó Já tá no final Então assim Se você tá ouvindo Hoje já é a antivéspera Amanhã é a véspera Corre agora Amanhã a gente E já compra Porque no sábado Minha gente Começa de tarde 16 horas O pau tá comendo E vai até que hora? Não tem horário não Rapaz A gente vai Até umas 10 e 11 Enquanto tiver Só enquanto tiver O MEC A gente gosta A gente tá lá Pode ter acabado Até o Habano E vai ter espaço Pra depois tirar foto Com os artistas Vai ter tudo Tem espaço pra tirar foto Pra você fazer a foto Com quem você encontrou Com lá Você consigo mesmo A foto com o artista Porque o palco é baixo Gente É como se fosse Um grande encontro Sabe assim Isso é que é gostoso Hoje a ideia De um grande encontro Um grande encontro Que a gente possa contar As histórias da gente E você assim Todo vestido de rio africano Tem tudo a ver Com o samba de caboclo Tem tudo a ver Com o que eu tô falando Lá não se preocupe Porque eu vou pro samba Eu faço questão Eu disse Amanhã Muito bem Amanhã Eu não sou muito bom De semana Mas vou treinar Amanhã gente Hoje Vinte horas e um minuto Eu tenho que anunciar Que amanhã É aniversário De Ednivea Roberto Ela vem da Pituba Eu tô aqui com o diretor Me falando no ponto Ó Aviso do aniversariante Viva Eu também quero falar De Tânia Da Buziarte Que mandou uma lista Gente De aniversariantes Do banho de maio E eu vou Dizer devagarzinho Uma por uma Mas hoje é o penúltimo dia Mas eu vou me lembrar Pra Agora em junho Viu Tânia Falar tudo bonitinho Outra coisa Tem uma mãe De um aluno Meu que pediu Pra mandar um beijo Eu vou No próximo bloco Eu vou pegar o nominho Dela tudo direitinho Pra ó Mandar um beijo Porque o beijo Da agora Vai pra Lisbela O tio vai deixar Você pular da escada Lisbela Tá já no dia Trinta de maio Hoje Dia De Corpus Christi Feriado né Mas a gente também Se lembra dos amigos Que devem estar curtindo O feriadão Além de você Que pode estar aqui em Salvador Pode estar fora Um beijo pra você Pra Bia Pra Bela E pra todo mundo Daí da cidade Lui Você tem uns minutinhos Pra mandar um beijo Bem gostoso Falar pro povo lá De Alagoinhas Do mundo inteiro Porque o podcast Vai pra todo lugar Pelo YouTube Da Band Dê aí seu recado Eu quero mandar beijo Certamente pra Lisbela Assim como pra Fred Mas eu queria mandar Um beijo especial Pra todos os músicos Que trabalham comigo Sabe Toda a equipe Bailarinos Todo mundo Que faça com que A minha música Ela possa chegar No encontro com as pessoas A equipe inteira A equipe técnica Todo mundo Quero também mandar um beijo Pra minha mãe Naturalmente A senhora que me gerou No mundo Quero mandar um beijo Pra Lagoinhas Pro meu Ilê Axel Ilê Axel Ela de Inan Então manda um beijo Pra Mãe Rosa Mas eu queria Só finalizar Mandando um beijo Pra equipe Do Pó de Emerson Você só não pode falar O nome do Rio Porque o diretor Não pode não Eu quero mandar um beijo Minha gente Porque a gente chega A gente é bem acolhido A gente é recepcionado Antes no telefone Olha assim 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 Tem todo um cuidado Então assim Isso mostra um profissionalismo Isso mostra uma atenção Com a gente Que vai chegar aqui Não é de qualquer jeito Não é Sabe Ah entra no susto Não Mesmo que chegue corridinho Mas espera ainda Respira um pouco Poxa gostei disso Ajeita aqui Ajeita ali Sabe Tem cuidado Ela tem A produção Realmente tem O diretor também Viu É exigente Gosta de pedir As coisas corretas Mas tem que ser mesmo Fica no pé da gente Ele não pode ser vestido Mas fala aí Eu não olho nem muito pra ele Porque quando eu olho Ele vai me dizer Já vai falar outra coisa Ele fala no ponto Ele também é muito atento Com as coisas aqui Ele é do bem também Mas manda um beijo Pro diretor Viu O diretor tem a calma Assim como manda um beijo Pra equipe inteira E manda um beijo Obviamente Especial pra você Que o nosso encontro Possa ser ainda mais saudável Mas eu vou Pra o samba Que eu quero chegar lá Ver esse samba Miudinho De cachoeira Acompanha a gente Nas redes sociais Que vocês vão ver fotos Vídeos A gente lá Que lengo Prepara Gente É 18 horas e 4 minutos Nós recebemos Lu e esse artista Maravilhoso Cheio de axé Cheio de energia E que convida a gente Pra depois da manhã No Pelourinho Com o samba de caboclo Lu e Um beijo pra você Um beijo pra Lisbela Um beijo Fred A gente se vê por aí Porque agora a gente Vai contar a história De uma outra cantora Mas antes eu tenho que falar Antes eu tenho que falar Que o Pó de Emerson Sai daqui dos estúdios Da Band E vai pra um aniversário Nós fomos pro aniversário De Maria Freire Vocês vão ver agora Como foi Veja um pouquinho Do que foi E se você ficar interessado Pode nos convidar O Pó de Emerson Vai na sua festa Faz um vídeo bacana E a gente mostra aqui No programa Acompanha aí rapidinho Beijo Aí você O Pó de Emerson O Pó de Emerson Atendendo a pedidos Sai dos estúdios da Band Pra vir cobrir O aniversário de Maria Freire O aniversário de Maria Promete Porque tá tendo Uma feijoada Onde foi convidada Uma galera Pra lá de bacana A música Trazendo uma galera Que rema Junto com você Pra aniversário de Maria Freire Ela tá fazendo Quantos aninhos hoje? Ela tem 12 anos hoje Ela faz 12 anos hoje E um pique feio Que é uma feijoada É isso? Feita e preparada Por Fábio É? Quer dizer que Além de cantora Ela assina também O pique feio de hoje Com certeza Maravilhosa E me fala uma coisa É verdade que você Também é campeã De rema aqui na Bahia? A gente tenta um pouquinho E a gente pode contar Com Maria Que também vai remar Ou vem hoje Só pra poder Apolentar o aniversário? A Maria é uma Promissora animadora também Porque a gente vai investir Nela o máximo Que puder Pra que ela continue remando Aqui no Podem Essa é assim A gente descobre Os novos talentos Que aqui Você também pode Um beijo Podem Aniversário Púdio da Band Prazer para aniversário Maria Maria é uma superjada Que tá completando Mais um aninho hoje Maria como outras Mandou um proveito pra gente E o Podem Aniversário Púdio da Band Maria como é que você Tá se sentindo hoje Aqui no Podem Aniversário De ser mamãe Papai Os seus amigos As amigas Que eu tenho estudado Maravilhas A gente ouviu a Mila O som também Ouviu a Mila Como é que você tá Seu tudo isso? Eu tô feliz 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 Manda um recado Pra todo mundo Que curte o Podem Aniversário Curte também Seu aniversário Um beijo pra vocês Aqui no Podem Aniversário A gente vai Comvidar o Podem A gente vai Aqui no Podem Aniversário Você pode Pedro Maria Aí você Agora contando histórias Gente no primeiro bloco Eu me emocionei tanto Com a história de Lui Porque você veja É uma história de criança Que vivia no interior E que teve um sonho De ser artista E hoje é uma artista Porque Lui É realmente Nota 10 Outro sonho Que ele queria tanto De ser pai Ele contou essas histórias Aqui pra gente Pra brilhantar mais ainda O nosso show De histórias pessoais Eu tô trazendo A cantora Bia Miller Bia Miller Gente Tem uma particularidade Que ela não queria Que eu contasse Mas eu vou contar Ela estava na Europa Cantando por lá Aí quando voltou Pro Brasil Eu falei Bia me conta essa história Como é que foi Ah não Depois ele conta E tal Eu digo Então vou lhe convidar Pra ir no podcast E hoje com o tema Histórias pessoais No dia de Corpus Christi Eu disse Você não escapa Você hoje vai sim Falar pra gente Tudo o que a gente quer saber Sobre sua história pessoal Às 8 horas e 8 minutos Eu tenho que dar Um recadinho Bem bacana Eu quero mandar um beijo Bem gostoso Para Dona Ana Dona Ana Que mora Na Nos barris ali Assim na ladeira Eu não me lembro se é rua General Lobatu Eu não me lembro muito bem Ana Medeiros Sua filha Leila Medeiros Pediu pra dizer Que ama muito a senhora E que tá esperando Aquele abraço Bem gostoso Aquela comidinha Quando ela chegar Mais tarde Tá Hoje no dia do feriado Eu também quero lembrar Que hoje no dia do feriado Gente Tem um monte de coisa Acontecendo pela cidade E a gente vai fazer Esses destaques daqui Daqui a pouco Atenção Para os destaques Vindo Do Arte em Foco Dênis meu querido Muito obrigado Por toda a participação Bia Me conte um pouquinho Agora já com todo mundo Boa noite Seja muito bem vinda Nós estamos a oito horas E oito minutos Eu queria que você Me contasse um pouquinho Nessa história sua Como é que chega a Bia Cantora Que não precisa falar Logo da Europa não Fala daqui do Brasil primeiro Com certeza Boa noite Pra todos vocês Obrigada pelo convite Fiquei muito feliz De estar aqui com vocês Assim como o Lu E fui também Muito bem recebida aqui Já quero fazer Meus agradecimentos A toda a equipe Ao nosso diretor O diretor fica ali Mas o diretor Ele não pode Não fala nada Deixa ele quietinho Mas fico feliz De estar aqui Nesse momento Meu primeiro podcast Ah que bacana Pode Que vai ser Aqui pode Pode ter o primeiro podcast Aqui? Pode Pode Tá vendo você E de muitos outros Eu já estou profetizando Que isso vai acontecer Graças a Deus E é isso Eu comecei Como a maioria Das cantoras Dos cantores Na infância Cantando em igreja Minha avó Ela até hoje Está viva 97 aninhos E ela congregava Na igreja Aqui no centro Da cidade de Salvador E aí a gente ia Os domingos Para a igreja Eu, meus primos E lá eu comecei Comecei a cantar E aí o pessoal Lá que São musicistas Começaram a ouvir Minha voz Bota o Fabi Me chamaram de Fabi Aí Cadê Fabi Bota o Fabi Para cantar Aí comecei A fazer participação Lá E assim Fui gostando Da arte Que é uma coisa Que está dentro De mim Acredito que já Na minha ancestralidade Porque tem Autodidatas Lá na minha família Meu irmão Por exemplo Toca teclado Toca piano Mas eu sei Que você fez Escola de música Fez conservatório Foi para fora do Brasil Cantou lá fora Eu sei de tudo isso Eu sei que o sonho Começa na igreja Aquela coisa da menininha Cantando ali no coral A pessoa dizendo Está muito alto Está muito baixo Bota assim Bota assado Mas eu pude ver também Que você é historiadaça Nas festas Porque naquele No último dia De uma festa Que eu tive com você Você estava já orientando O cantor Olha Vai no tom assim Vai no tom assado Faz isso Faz aquilo Eu achei legal Eu acho que é bacana Nessa troca Né Bia Sim É muito maravilhoso Inclusive Quando eu aprendi Foi cantando com partitura Mas eu não levei isso Adiante Então eu ainda estou Arranhando nesse sentido Mas eu sou boa De ouvir mesmo Então eu comecei Sim na igreja Mas depois eu fiz Aula de canto Fiz no Posso falar os nomes? Pode É verdade que você também Faz yoga para voz É É Eu estou começando A fazer yoga agora É um treinamento vocal Que é para preparar a voz Para destravar a língua Eu posso falar de outra coisa Que eu sei também É verdade que você está preparando O show Ai é tanta coisa que vocês sabem Você é babadeiro Aquilo pode A gente sabe quase Que pode tudo É É verdade que você está preparando O show Para apresentar no teatro Aqui em Salvador Sim Tem algumas surpresas aí Não pode dar o spoiler Não pode dar o spoiler Mas eu já sei Amigos Recebendo amigos Esses trabalhos musicais Mas como becky vocal Sempre nos bastidores Sempre nos bastidores Sempre nos bastidores E eu sempre ficava Ai Será que eu vou conseguir Um dia cantar Chegar na frente do palco E começar a cantar Ai trabalhando No multinacional Mais uma vez Como eu cantarolava Me chamaram Para um evento Que era chamado Festival de Primavera Inclusive foi na época Do Aeroclube Sim Ai comecei a cantar lá E ai foi maravilhoso Porque foi a primeira vez Que eu tive a oportunidade De ir num palco Mesmo Para cantar Para uma multidão Sim E ai foi quando começou Assim as pessoas Começaram a gostar Do meu tom de voz Eu tenho um tom de voz grave Geralmente foge um pouco Do tom de voz Do dia a dia Das mulheres Que é uma voz mais Soprano Alô Emerson Isso É do Podemerson É Emerson que fala Quem fala Poxa Seu podcast Tá bombando Um vídeo Acho que eu tô tentando ligar Não consigo É Muito obrigado É porque As vezes a comunicação Demora um pouquinho Porque tem muita gente Ligando de fato Mas aqui a gente atende Viu No Podemerson Você pode participar Mas diga Eu tô hoje com Bia Miller E a gente tá falando Sobre histórias pessoais Você como chama? Mariana Mariana Conhece Bia? Conhece Bia? Eu sim Conheço Maravilhosa Tô reconhecendo a fala Eu quero que ela conte pra você Quando a gente tava lá Na Europa Na Suíça Que ela conte um pouquinho Como foi a experiência De ser convidada E reconhecida Como a cantora Aqui do Brasil Ela foi chamada Pede pra ela contar Essa história pra gente Vocês vão amar Ah, tá bom Olha a sua Mariana Às 8 horas e 14 minutos Antes de você dizer Obrigado Emerson Por ter vindo aqui Ela quer que você conte Essa história pra gente Mariana Um beijo Fique aí ouvindo A história dela Porque ela vai contar Agora pra gente aqui Tá bom? Obrigado pela sua participação Também, tá? Quando tiver um tempinho Pode ligar de novo Muito obrigado Querida Então obrigado mesmo Um beijo pra você, tá? Um beijo Beijo, Mari Beijo, meu amor Obrigada pelo seu carinho Ela trabalhou comigo E a gente se reencontrou também Nos encontramos lá na Europa, né? Eu tive a oportunidade de ir lá E na cidade que eu tava Que era a cidade que minha tia também mora, né? Uma tia de coração Beijo, Dandain Posso falar, né? Pode Ai, Vânia Ela é conhecida como Vânia Grobe E aí eu fui pra esse barzinho E tinha lá um artista que me reconheceu, né? E aí me convidou pra fazer uma participação lá Que coisa legal, né? É, e aí eu fiz Mas eu sei que não foi só um dia, viu? Ficou lá uma semana toda ganhando em euro, né? Eu não quero moeda lá da Europa Não, lá é franco Lá é franco, né? Lá é franco, né? Ficou ganhando em franco Mas eu não ganhei não Porque foi só uma participação Ninguém gosta de dizer nada, viu, gente? Não, não ganhei não Ela não ganhou, não Não ganhei não Mas aquilo pode ir Você pode dizer que ganhou Não tem problema, não Eu não vou perguntar quanto foi, não Eu só vou dizer que Pô, quem ganhou, que eu sei Olha, vocês estão lindos com essa roupa Já vão mudar logo Olha só Desfaçando, mas não fala Quem ganhou em franco Mas isso é bacana também dizer Não, foi bacana Foi muito maravilhoso Eu levei o Axé, né? Levei também as nossas MPBs maravilhosas Como o Gal, né? Cantei Alcione, um samba que eu amo Ah, que ótimo E aí eu comecei Inclusive uma das músicas que eu gosto muito Uma das artistas, né? Que eu gosto muito de interpretar É Alcione Amo, amo demais o samba dela Oh, Alcione, minha querida E ainda pensa em fazer Um beijo pra você Eu espero um dia que Bia possa cantar E você tá junto lá pra poder vê-la Ah, com certeza Isso vai ser o maior prazer pra mim E assim, eu só tenho que agradecer A Deus principalmente E a todos vocês que estão acreditando no meu trabalho Que estão confiando Principalmente eu tenho feito muitos eventos privados Tenho cantado também em alguns barzinhos Mas aí a gente vai conversando no decorrer aqui da entrevista, né? Pode falar aqui nessa câmera Para os seus convidados Para todo mundo O que é que você tá preparando por aí? Vai ter um show no teatro, é verdade isso? Sim, é isso Nós vamos... Eu e a produção, né? Estamos definindo ainda a data A data e o local, né? O local, qual vai ser o teatro Traga um convite pra gente sortear aqui no programa Ah, com certeza Tem muita gente aí Que tá, assim, já ansiosa Querendo participar Que coisa boa Principalmente amigos, família É, a turma de lá do condomínio que eu moro Pelo amor de Deus A galera ama Porque, inclusive, quando eu voltei Foi isso, né? Eu voltei cantando no condomínio Na época de pandemia Já tem boca, né? Foi uma maravilha E está, assim, né? Interpretando Principalmente os grandes cantores daqui da Bahia Como Ivete Eu, na verdade, misturo todos os tipos musicais Os estilos musicais Nos meus eventos Mas é isso Vem teatro Tem muitas festas privadas E tem alguns barzinhos também Que eu já tenho feito parceria E tenho cantado Eu não vou perguntar quando pra você voltar Porque hoje você aqui veio dar um recado Que você veio fazer uma participação Você vai vir aqui pra cantar E vem dizer o show onde que vai acontecer Bia Aquele beijo pra você Foi muito gostoso ter ficado com você O diretor tá falando aqui no ponto Vamos mandar um beijo pra ele também Ah, um beijo Esse diretor é maravilhoso, viu? Ele, ó Ele não pode, mas ele não gosta Mas ele fica mandando as coisas aqui Pra gente ficar dizendo pra vocês Muito obrigada pela participação Pelo carinho, viu? Muito obrigado Beijo a todos vocês que assistiram Bia Miller tá aí Pertinho de vocês, sempre Gente, às 8 horas e 18 minutos A gente se despede de Bia Miller Porque a gente vai contar uma história Fantástica De histórias pessoais Que vai vir um cara que é assim Bombadaço Mas ele não é só bombadaço Porque ele canta, não Ele agora tá bombado Porque ele tem um giro Ele dá um giro no programa E o povo todo tá pedindo Faz o giro, faz o giro, faz o giro Eu tô falando de Lucas Eu não vou nem apresentar muito Porque quando ele falar o nome Vocês vão saber Eu só vou dizer Que ele já veio nos convidar Pra depois de amanhã É depois de amanhã ou amanhã, Lucas? É trinta... É sexta, né? É sexta, é de 31 Lucas, seja muito bem-vindo Pode, Emerson Pode contar a sua história Aqui hoje é Histórias pessoais Pessoais Conta aí um pouquinho da sua vida Conta aí umas coisas Você tem uns minutinhos Pra falar do seu público Convida a gente pra aquele show Que você vai fazer amanhã Sim Fique à vontade A casa é nossa Conte as histórias Que a gente pode ouvir, hein? Nessa quinta-feira maravilhosa aqui Primeiramente, muito obrigado, né? A gente tá aqui nesse Pode, Emerson Você é estouradaço, meu querido Você é que manda Ô vida, vida Estourei de novo, vida Eu tô no pó de Emerson Então, o que acontece? Eu nasci, né? Numa cidade lá de Porta da Mata Sim Lucas, a Porta da Mata fica onde? A Porta da Mata fica Município de Nossa Senhora das Dores Itabaiana, Sergipe Ah, sim Sergipano Mas nasci numa roça mesmo Numa roça mesmo Aí você procurava assim Qual é a luz que vai ter aqui hoje? É a da lua Só um momentinho, por favor É uma interferência É uma ligação Pra mim? Pois não É do PodEmerson Emerson que tá falando Alô? Tô aqui ligando aqui Rapaz, que dificuldade pra encontrar Pra fazer essa ligação, viu? Comunicação direta Deve ser os clientes, né? Deve ser os... Não, às vezes também É o pessoal que tá ligando Pra poder a gente pagar as contas Tem isso também no PodEmerson Que a gente tem conta, viu, gente? Tem A gente tem conta pra pagar também, né? Só porque fica ligado o tempo inteiro Não, a gente faz outras coisas também Mas É com quem eu falo? Que bom Leonardo Leonardo, muito obrigado Por você estar participando aqui Com o podcast da gente Hoje Corpus Christi Poxa, uma data bacana Você tá com a família Comemorando E o que te leva a ligar aqui pra gente? Por que você tá ligando? Eu acompanho o PodEmerson Sim, hoje a gente tá contando histórias pessoais Você tem conta dessas coisas também Você quer que essa... Ah, muito bem Agora você vai ficar ligadinho pra saber a história de Lucas O cara que vem de lá de Sergipe E a gente vai contar um pouquinho aqui agora Você já conhece Lucas? Ele tá bombado com a rodadinha no programa Jusiel Mas ele também tem outra coisa, né? Que é o mexan que ele faz Com certeza Beleza Mas muito obrigado pela sua participação também Viu, Leonardo Você fala de que bairro? Ok, estamos aí Você fala de que bairro? É de Salvador? Ah, tá certo Um beijo pra todo mundo que tá aí Um beijo pra você que é da Praia do Flamengo O podcast tá aqui pra vocês também Obrigado, Leonardo Um abraço Um abraço aí pra Leonardo aí É praia do Flamengo, né? Da Praia do Flamengo, é Pronto, maravilha Já fiz muito show na Praia do Flamengo Você falou que nós temos sete minutos Pra você contar essa história toda bacana Pronto E depois mandar beijo pra quem você ama Na hora, meu querido Então vamos lá Aí vim de Sergipe Sergipe eu fui, né? Assim, criado pelos meus avós Na verdade Meu pai, né? Eu sou filho de um cigano com a negra Ah, que ótimo, né? Então Uma história diferente É, diferente Então eu aí Da cidade lá Eu fui criado pelos meus avós Na verdade Meus avós Assim, quando eu tava entre cinco e seis anos Meu avô nos deixou E ficou eu e minha avó E eu que tomava conta de minha avó Aquela história do interior, né? Mas quando minha avó era na roça A gente não tinha Era Lampião Era Candinheiro Sim Era coisa da época Era o que tinha, né? É Nossa televisão tinha aquele vidro Que botava na frente Pra dizer que tinha duas cores Colorido Era duas cores Assistia, era Chaves Era He-Man, né? É Então aquela época que a gente vinha Então O que acontece? Aí A dificuldade que eu passei Foi quando minha avó morreu Ah, sim Minha avó morreu Morreu praticamente assim Eu tudo em minha vida Foi passageiro Assim Minha avó morreu Aí eu Pra resumir assim, né? A história resumindo Que aqui o tempo é muito curto Então o que acontece? Outra vez eu venho pra contar Contar mais de perto Mais de perto E cantar também Cantar também, com certeza Então, Emerson O que acontece? Aí Eu Minha avó morreu Eu só tive uma passagem Ia numa casa de alguém Ninguém me ajudava Com seis anos de idade Ia em outra casa Ninguém me ajudava Aí começou a dificuldade Aí eu na feira lá Na feira Aí eu peguei o quê? Entrei no caminhão de coentro Sim O cara parou o caminhão de coentro Que ia pra cidade Aí eu soube que ele ia pra Aracaju Que é a capital Foi pra Aracaju Aí eu entrei debaixo da lona E vim comendo coentro de lá até Meu Deus Uma criança de seis anos Seis anos Aí Cheguei em Aracaju Ele parou no posto de gasolina Eu disse Disse, é aqui que eu vou ficar Que coragem, né? É aqui que eu vou ficar Saí correndo Ele, ô menino Vem aqui Eu não voltei mais E aí fiquei na rua Comendo lixo Né? Teve uma dificuldade assim Que eu tô resumindo um pouco Teve uma dificuldade que eu passei Que foi comer lixo com bosta Ah, meu Deus do céu É, meti a mão no bolo assim E não viu o que era E botei na boca No escuro Eu passei uns quatro dias Vumitando Sozinho na rua Tive cárcere privado Porque alguém disse Que ia me criar Botar dentro de casa E me levou Uma criança, né? E me prendeu E queria fazer maldade comigo Eu tive que pular de um muro Quebrei a perna Meu Deus, Lucas Certo Fiquei sozinho com a perna engessada Lá em Sergipe Nas calçadas dormindo Eu sempre procurava um local Que era bacana Que era em frente a um convento de freiras Pra poder elas apoiar, né? Pra poder elas apoiar Me dar uma comida Me dar uma atenção maior É Eu dormia nessa calçada Tinha um vigia na rua Na época de vigia Que as casas Antigamente botavam um vigia Um guarda na rua Um guarda que ficava apitando Apitando e tal E ele tinha a chave De todas as casas Opa Do fundo da casa Tinha acesso, né? Aí ele sempre me botava Pra dormir no quintal Sim Ou dentro de algum carro Na casa Cinco da manhã Você acorda Que o povo vai chegar Você tem que ir embora Você tem que estar fora daqui Aí o Marbanho no jardim Saia fora Esse Mataram ele na rua Deram paulada Mataram esse senhor Fiquei muito sentido Mas eu já tava em Salvador Quando eu soube Sim Então o que acontece Aí Parti minha vida lá Eu dormindo Em uma calçada lá Com tanta dificuldade Que eu passava Que fome pra mim Já não Já não era nada Já todo dia era Fome, chuva, sol, natal Ano novo Não sei o que é isso Aniversário de criança Eu nunca tive Nunca tive uma infância Pra brincar num parque Tem nada disso Então eu vim com Aquela questão adulta Criança, adulto Já convivia com todo mundo Adulto É, não era Aí minha sobrevivência Era o que? Era lavar um carro Era eu chugar um carro No posto de gasolina Pra receber o dinheiro Era vender um picolé E aí eu venho Em frente Vem em frente Dormindo em uma calçada Uma senhora Que já me conhecia Que eu Quando ela vinha da feira Eu pegava as coisas dela Saia trazendo Aí eu já tava na faixa De 12 12 anos 10 anos 12 anos Aí o que acontece Ela falou assim Ó Eu vou varrer a calçada aqui Que tá tudo suja E você E tal É Tem que levantar daí Eu digo não Me dê a vassoura Que eu varro tudo Pra não perder seu lugar É Aí eu varri a calçada toda Ela falou assim Entra aqui Limpa a área dos cachorros Também que eu vou prender os cachorros Aí eu peguei aquele cocô de cachorro Limpei tudo Aí do nada Ela disse assim Vou botar um macarrão Pra você comer Rapaz eu tava com tanta fome Que uma comidinha boa É Eu lembro assim Que eu tava com tanta fome Que eu falei assim Posso comer de mão? Ela pode Aí saí comendo de mão Comendo de mão Aí Voltou Voltou Comecei a vomitar Ah Era vontade demais Demais A fome e a ansiedade Aí nesse momento Ela disse assim Você não quer morar comigo não? Aí eu falei assim Que coisa boa né Aí eu comecei a desabar Desabei Rapaz Quero sim Gostaria de morar com a senhora A senhora é legal Aí Ela me apadinhou Me deu todo o carinho Virou a mãe Virou a mãe Virou a mãe né É E me ensinou muita coisa Como é o nome dela Lucas? Pra gente mandar um beijo Lenita Mesmo que ela não esteja aqui Com a gente agora Dona Lenita Um beijo pra senhora Que a senhora tá com esse bombado hoje Já está lá Tá lá no céu Mas não tem problema A gente manda beijo né É Outra pessoa que me deu uma ajuda grande Que eu tenho como mãe também Que também tá lá É a cantora de forró Clemilda Opa Eu sei sim Clemilda A cantora do seu delegado Seu delegado Prende o Tadeu Olha que o vozerou o seu então né Aí ela descobriu esse dom em mim Começou a me ajudar Disse assim Ah você vai pender pro lado da música Aí eu falei Mas eu não quero ficar aqui Eu quero ir pra Salvador Porque lá os artistas Vêm de lá Eu falei assim Olha minha mãe Clemilda Os artistas que vão pra Salvador Quando chega em Sergipe é sucesso É melhor ir pra Salvador então Eu vou pra Salvador Porque eu venho pra Sergipe sucesso É A minha imaginação A minha imaginação seria essa É Mas assim Quando eu cheguei em Salvador Rapaz Não teve esse sucesso Não teve esse sucesso Eu passei uma dificuldade da zorra Ô louco Eu não tô dando risada Porque a gente pensa Que é verdade tudo isso Mas não é assim Não é não Eu queria voltar pra Sergipe de novo Disse ela Eu disse não Você vai ficar aí Você que Você não quer ser que artista Não quer voltar em Salvador Lute em Salvador E tal Aí Aqui em Salvador Eu comecei a cantar em várias bandas Fiquei com música pra pagodarte Eu sei que você fez pra Calcinha Preta Calcinha Preta As camaradas Então Muito sucesso em composição Que eu tenho também Muitas músicas E composição minha Né Hoje eu tenho aí 25 anos fazendo O que gosta O que gosta O que gosta O que é cantar A gente meu filho É um boêmio É É de tudo um pouco Menos droga É Não Droga não Graças a Deus A gente tá fora disso aí Que a gente não vai nem incentivar Nem também A você usar E nem também usar É verdade Que é prejudicial A alma O espírito E a tudo Aí encontrei Marcelo Rocha Produções Que é um grande produtor Encontrei o finado Zé Bim Sim Eu sei Que me deu uma mão Grande Zé Bim Também me ajudou muito E encontrei Rodrigo Moreira Que é o Que é o atual O presidente da Master Life Que é a empresa que eu represento na Band Aí 13 anos de merchan Fazendo merchan O Zé Bueno É meu Cara demais O Zé Beijo meu querido A minha idade Você é amigaça Aqui do Do Lucas e Nosso Todo lugar que eu chego Eu digo Rapaz ele não tem idade De ser meu pai Mas eu chamo de pai Mas o Zé É de um coração maravilhoso É Eu chamo ele de pai O Zé é muito humano Muito Muito É um cara totalmente do bem A Band Ela abraçou Ela abraçou a ideia Me abraçou Seu Augusto Corrêa Seu Edmilson Vaz Então a Band Ela me abraçou Essa ideia Pra poder a gente fazer Esse merchan diferente Juliana Guimarães do Esporte Me deu uma mão também grande Ju um beijo pra você também Lindona Faz um trabalho bacana E quem me ensinou E quem me ensinou Esse negócio da rodadinha Que é o maior sucesso Hoje Já é Você sabe quem foi? Quem? Seu O Finado Guimarães Sim Que tá lá Que é o pai de Ju Eu fiz um erro Rapaz Na verdade Essa rodadinha Ninguém sabe disso Mas foi um erro Mas aquilo pode Podia ver se você diz Posso falar? Pode Pode Já tá quase em cima Mas pode Foi um erro Tipo assim Na hora que eu comecei Fazer o merchan Eu enrei o telefone Aí pra não recuperar Tipo assim O tempo é muito curto Como a gente tem um minuto Aí eu enrei o telefone Eu falei assim Três, cinco, meia, um, cinco, meia Deputado Já Fui Aí dei a rodadinha Aí no outro dia O Finado Guimarães falou assim Lucas Você tem que rodar de novo Amanhã você faz de novo Aí foi fazendo de novo De novo, de novo Hoje virou uma marca É verdade Hoje é Lucas Tarantelli Representante da Master Life O Homem da Rodadinha E o historadaço Capitão É capitão? Que chama? Capitão da Rocha? Capitão da Rocha Porque a gente virou Um líder assim Musical das faculdades de Salvador Dos trotes Sim Da Calourada Altas músicas que a gente fez aí Pra universitário também E aí agora eu botei O Dono da Senha O Dono da Senha É Porque como eu gravei um clipe Dentro do Cabaré Gravei um clipe Dentro do Puteiro Sim E aí Essa senha É a senha pra entrar? E aí o pessoal disse Lucas Ô Lucas Eu não vou deixar a gente Ele falar mais Sabe por quê? Porque nós já estamos Há 8 horas e 30 minutos A gente vai encerrar Eu vou pedir a Lucas Que deixe um beijo pra vocês E eu vou pedir pra ele voltar Porque essa senha Eu também quero saber qual é Eu também quero ir lá Pra gravar clipe Você só foi gravar clipe mesmo? Gravei um clipe Dentro do Puteiro Dentro do Cabaré Artista faz tanta coisa E você não sabe como é que foi Esse clipe que eu gravei A mulher me separou de mim Foi? Foi A gente tá em cima do tempo Você contando a próxima oportunidade Pronto Manda um beijo pra todo mundo E assim a gente divulga Vamos lá Alô Civaldo Boteco Abre meu filho Olha Sexta-feira amanhã Olha pra que que ele vai ver você Estarei aí com um grande show De 18 até as 10 Com Manchinha Estarei tocando no Boteco do Moura No sábado agora Lá também No final de linha de São Caetano E é uma festa Atrás da outra Estarei tocando no Boteco do Índio Dia 16 É muita festa Que tem por aí E tem os apoiadores também Galera Se não Meu amigo Beiro Joias Meu parceiro aí Bom lá Móveis Jailtão Tamo junto E vida que segue Irmão Rodrigão Meu patrãozão Que é coach Vamos marcar também com ele Ele vai vir também Gente Às 8 horas e 32 minutos O que é gostoso Vai ficando por aqui Aqui não pode ir Mas é assim Quando tá no maior gosto O gozo pra ficar mais Chega na hora Então a gente vai se despedindo Um bom feriado pra vocês Aproveite bastante Esse feriado longo Hoje o dia de Corpus Christi A gente vai ficando por aqui Na próxima quinta Tem mais E eu vou pegar a senha de Lucas agora E é muita história viu Calma Não acabou não Bye 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 Bem-vindo ao pódio Emerson O lugar da diversão Com Emerson Silveira Conversa nunca em vão Cientistas Autores Atores políticos também Juntos num bate-papo Do riso ao pensamento profundo Aqui tudo rola Numa mistura única Que todo mundo adora E não품 nos Squireira Vai Se� again Se 어�is uma Alô